Nunca pare de orar Muitos dependem da sua oração Quando você está orando Deus está abençoando E derramando a unção Lembra da sua família Que precisa desta salvação Quando começar a clamar Deus a todos vai salvar Pela sua oração Quantas bênçãos recebi Através de uma oração E quando achava que era o fim Alguém orava por mim E recebia a unção Quando Cristo está orando Algo acontece O Senhor logo responde E a vitória desce Se a porta está fechada Já começa a abrir É uma festa lá no céu E também outra aqui Cristo tem prazer em te abençoar O Espírito de Deus vai te fortalecer Ele está presente aqui Falando pra você Falando pra você Se o inimigo quer impedir a sua oração Clama o sangue de Jesus Que ele cai no chão Esse nome é poderoso Pra te ajudar A análise de Deus Além da sua oração O Espírito de Deus Até a próxima Quantas bênçãos despedi Através de uma oração E quando achava que era o fim Alguém orava por mim E recebia um som Quando o crente está orando Logo acontece O Senhor logo responde E a vitória desce Se a porta está fechando Já começa a abrir É uma festa lá no céu E também outra aqui Cristo tem prazer em te abençoar O Espírito de Deus vai te fortalecer Ele está presente aqui Amém Amém